Deixa eu falar de uma coisa que essa semana assustou muitos moradores do Rio de Janeiro, de várias regiões. Muita gente abriu a torneira de casa e a água saiu assim meio barrenta com cheiro desagradável. Eu vou ver aqui como é que tá a nossa água aqui dessa torneira. Aparentemente, deixa eu ver aqui. Aqui também é a água que vem da rua aqui. Ela tá... Clara. Olha as coisinhas rodando ali. E como o cheiro, ela tá ok. Mas eu ainda tô um pouco assim de experimentar. Porque justamente essa semana, na casa das pessoas, o negócio não foi tão bonito, tão limpinho assim. Olha só essas imagens. Por exemplo, né? Água suja, suja mesmo, que saiu com essa cor escura. Você pode imaginar um cheiro horrível. Nessa casa, por exemplo, a cor da piscina ficou verde. Olha só. E a água toda esverdeada ali. O dono passou a mão no fundo ali e deu pra ver a cor ali da piscina. E aí, ó... Essas algas ali, segundo a CEDAR, Companhia Estadual de Águas do Rio, foram o que provocou essa mudança na água. Foi essa presença dessa substância, a geosmina, que é uma substância orgânica produzida por essas águas e que não representam nenhum risco à saúde da população. É muito feio e a gente fica até desconfiado. Nem quer tomar uma água suja nem lada. Mas os especialistas dizem que o que sujou a estação do Guandu, que se abastece quase toda a cidade, foi a poluição de alguns rios que desinvoca na Guandu. Justamente, a cidade informou que vai começar a usar carvão ativado no tratamento da água. Então, pra isso, ter uma purificação melhor. Com essa notícia, é claro, inevitavelmente, todo mundo fica assustado e tá certo, tem que priorizar a sua saúde mesmo. Mas com esse susto, muita gente correu para o supermercado e faltou água mineral em alguns mercados de tanta procura que aconteceu. O infectologista Edmilson Migowski, que tá sempre aqui, né, de casa, voltou aqui essa semana e deu dicas importantes pra você fazer. Aí na sua casa, enquanto a água não tiver um cheiro e cores boas pra ser consumidas. Vamos ver? Olá, pessoa da de casa. Pois é, o Rio de Janeiro vem atravessando o problema em relação à água e, por definição, ela não tem que ter nem cor, nem cheiro e nem sabor. Então, vamos verificar como é que tá a nossa água aqui, né? Mesmo que a água esteja com aspecto bom, que é o caso dessa água aqui, o ideal é que você, neste momento, não consuma essa água sem que você, antes, passe pro processo de filtração. Então, o ideal é que você filtre essa água, né? Aqui tem uma vela com carvão ativado, que é o carvão, que é o tipo de filtro mais recomendado pelos especialistas. E aí, depois que você filtrou essa água, e mesmo que seja um filtro excelente, ele pode não ser suficiente pra retirar dessa água algumas sicurezas, alguns tipos de vírus. Então, vamos ferver a água por 15 a 20 minutos e a fervura mata vírus, né? Bactérias, fungos, protozoários e outros contaminantes biológicos que essa água pode ter, né? A despeito da filtragem. E é pra essa água, depois que ela ficar fria, obviamente, você vai lavar verduras, frutas, você vai fazer o seu café, né? Sem nenhum problema. Então, é uma água que oferece mais segurança pra nós consumidores. A água esfriou, então, posso até beber, nenhum problema, mas tem gente que reclama que a água fica com sabor de metal, metalizado, que perde oxigênio, isso é verdadeiro. Então, você devolver, né, aquele paladar inicial, você tem que fazer o seguinte, é oxigenar essa água. Então, você joga de um lado, do outro, faz isso várias vezes, isso tem que ser com água fria, pra você não se queimar, e aí você tira esse gosto de metal da água, e aí fica uma água fria e mais saborosa. E essa água que a gente tá observando agora, que o banho tem algum problema? A resposta é, a princípio, não, nenhum problema, não ser que você, tomando banho na sua casa, esteja notando alguma alteração de coceira na pele, né? Ou então, dos olhos, alguma coisa, que tem esse tipo de relato também. Então, se isso estiver ocorrendo na sua casa, o ideal é que você evite o contato dessa água, pelo menos com a mucosa dos olhos, da boca e do nariz. E outro detalhe, né, como nesse momento a gente viu nitidamente as impurezas da água, vai ficar mais sobrecarregado o filtro. Então, é bom fazer uma boa higiene nesse filtro, ou da caixa d'água, ou da cisterna. E como é que é feita essa limpeza da caixa d'água? Esvazia a caixa d'água, retira aquela lama do fundo e aplica cloro ou água sanitária pra poder lipar esse respeito. Depois você volta a abastecer com uma água de melhor qualidade. Então, a seguir essas dicas é algo fundamental. Como sempre, dicas ótimas. Super obrigado. E essa água aqui, mesmo tendo clarinha e aparentemente sem nenhum cheiro, eu vou fazer tudo isso antes de se comentar.